Olá, minhas amigas, nossas clientes, nossas seguidoras das redes sociais. Estamos iniciando mais um espaço de moda mulher aqui na Lamarim. Estamos no dia 14 de junho, meados do ano. E um frio extenso. Hoje, inclusive, a gente está com um dia fervoso, bastante frio. E nós vamos, então, fazer o inverso, desde a Caizinha, pegar as imagens para o lado de fora da vitrine. A gente está trazendo elas para o lado de dentro, para poder divulgar vocês. Hoje, nós vamos divulgar muitas coisas que vocês podem aproveitar com esse frio extenso dentro das nossas tendências do momento do nosso inverno de 2023. Começando aqui com esse look, que é aquele preço que a gente tanto tem. Ninguém fica sem ter um preço básico e não tão básico como esse vestido, que tem um cindinho prata. Ele é um vestido manga longa, com um casaco 7 oitavos de lã batida, que nós recebemos de muitas cores. Acho que no programa anterior a gente recebeu uma amostra de casacos em lã, que a gente recebeu. Esse aqui está formando um look monofromático no três-pun. E não indica erro. Ele dá certo e todo mundo tem que ter aquele três-pun. E no fundo, aqui também a gente gostaria que vocês vissem um mask-pun, lente azul, e que a gente precisa ter, além dos blusões básicos, que depois eu também quero mostrar para vocês, nós temos que ter lente smart-pun, modelo over, que a gente use até com as montarias, ou mesmo até com uma calça jeans, ou uma saia em lã, ou uma saia da forma que a gente estiver habitualmente acostumada a usar. Falando da nossa outra amanequim, que agora a gente já está aqui com ela, quero demonstrar que esta aqui, nessa cor caramela, essa calça, por fora ela é o corinho vegetal, e por dentro ela tem tudo que a linha, que é a calça térmica. É a perna restinha. E aqui nós estamos demonstrando, a gente tem ela uma capinha, que dá o som sobre o som. O azul sempre combina, junto com esse som ferroso, e já lá o fundo a gente também já colocou, um pull, que não é o over, mas que a gente tem que ter esses blusõezinhos feitinhos, para botar embaixo das vacetas, embaixo dos casatos, que é aquele blusão mais certinho. Então nesse também a gente tem diversos modelos para você. Agora então nós vamos mostrar mais, a gente o guia velho aqui. Esse é um blusão feitinho, que é no mesmo formato daquele que eu falei, o off-white antes, porém com a gola baixa. E daí a gente pode acrescentar uma gola, ou mesmo um lenço, uma pasturina. E o blazer, esse é um sajato de legaçudo também, como a gente já mostrou aqui. Nós temos eles em 7 oitavos, e temos também eles mais curtos. A calça aqui fazendo uma combinação, porque ela tem várias cores, é um lindo estrado, e a gente deixou como sugestão, para ela ficar com uma positiva, essa mistura, esse mix de cores, que combinam entre si. E aqui esse mix maravilhoso, que a gente já divulgou a saia, e outros modelos de linda, essa aqui é uma saia de lã, de malha grossa, modelo M.A., que ela baixa, ela abriguinha. E o blusão, é um blusão mais vestido ouro, que faz, na mesma lã, que o conjunto da saia, forma um conjunto perfeito, sem si, porque o vestido é não passativo. E deixamos como sugestão, para ser usado junto, ou individual, ou separado, uma vestida toda inteira, com o capítulo, que é uma das sugestões, para a gente ter, de agasalho, sempre, para esses dias, de trigo e de tempo, que a gente está acompanhando agora. E nós vamos agora, para o interior da loja, e vamos continuar, fazendo a nossa demonstração. Sabe, amigas, que, a Lamarie, a gente, ao longo de 34 anos, a gente cria muitos laços de amizade. A gente acaba fazendo parte, da rotina das pessoas, da vida das pessoas, e é muito bom, recebê-las aqui. Mesmo que seja, eu já pego um capelzinho. E aqui, nós temos sempre, essa maneira, acolhedora, assim, de você. Eu entendo, eu tomando meu capelzinho aqui, fazer ponta, que eu estou tomando, junto com você. E quando fizer o juro, vai ter, uma alegria muito grande, recebê-las você, e eu recebo, de uma consultoria, para aquele abraço, ou experimento, tomar um capelzinho. Já no último dia, a gente tem feito muito frio. A gente saiu de uma temperatura, mais amena, e chegou esses dias, bastante frio. Então, assusta um pouco as pessoas. E nós, sempre já estávamos abastecidos, mas a gente se mobiliza mais, para não deixar faltar, e atender as demandas. E eu preciso, novamente, falar para você, do conforto, e das aquetas quentes. Essas aquetas aqui, que eu já divulguei, e vi até de cima, para vocês verem, que ela é com esse, é uma pelezinha dentro, que aquece mais ainda. Ela tem, toda ela é forrada. Tem, aí o capuz, que é removível. Eu tenho toda a numeração, no rosa, na vermelha, todas são do mesmo modelo, na marinho, na preta. Inclusive, eu quero dizer para vocês, que eu tenho, até assim, os modelos plus size, no rosa, e no preto. e no preto, nós temos até o G4. E esse modelo específico, tem a grade toda, dessas que eu mostrei, no rosa, no preto, no marinho, e nesse cinza, gelo, que eu acho uma cor super boa, da gente combinar, fácil, com tudo. Então, quem ainda não adquiriu, uma jaqueta quente, isso é muito confortável. E o peirinho dela de dentro, faz com que a gente se sinta mais aconselhada. Nós recebemos também, além dos lisões, assim, de todos os tipos, até a gente pode dar uma tomadinha, dos lisões quentes, com gola, sem gola, mais íntimo, mais amplo, over, listrados, lisos, fazendo combinações, avulsos, as capas também. Eu quero dizer para vocês, que todas nós, precisamos, sempre ter, aquelas blusinhas, do modal design baixo, dos casacos. Então, eu tenho assim, olha aqui, nos modelos, tem esse estilo de blusinha, para ser usada, na gola baixa, e tem também, nos blus, serve até como um maxi-pull, porque essa aqui, é a golinha mais alta, bem bem fina, com esse toque gostoso, que usa direto na pele. Esses são os modelos blus. E nós recebemos também, que eu até, no programa anterior, a gente mostrou, mas agora nós temos também, as golas olímpicas, que é da indústria da U, HBG, e temos também, umas coloridas no modal, no decote V. No programa anterior, eu fiz assim, uma seleção de blusas, de tudo que é cor, tamanhos, modelos, e então, hoje, eu quis mostrar, que nós recebemos, essa gola alta também, porque algumas mulheres, não gostam do blusão, gola alta, preferem a golinha mais baixa, outras preferem o gola alta, assim como, um agasalho, como esse aqui, que é um parcá, que estão usando bastante, as calças com os bolsos, sargos, e casacos com os bolsos e lapelas, esse aqui é todo forrado, com o pedinho dentro, tanto na manga, como no corpo dele, e eu coloquei aqui, para sugerir, que além das blusas de modal, a gente trabalha também, com as blusinhas mais fininhas, tem mulheres que gostam, de uma blusinha mais fininha, então, esta aqui, é aquela mais fininha, inclusive de onça, combinando aqui, com esse parcá, e falando também, em agasalhos, compridos, eu achei maravilhoso, esse casaco, hoje, eu estou assim, inclinada para o preto, não sei se vocês percebem, eu sempre disse, que a cor, é uma cor do dia, assim como, um dia, vou me vestir, toda colorida, vai ter aqueles momentos, que eu vou ter vontade, de botar, um look monocromático, preto, que é o que eu estou, feliz com esse vestidinho, assim, com o VZ, tal, e esse casaco, mega quente, por dentro, ele é todo, com pele, e malharia, e por fora, ele é um suede, olha, bem quente, todo com o capuz, com pele, então, é um casaco, super quentinho, essa aqui, é a faxinha do casaco, que a gente fecha ele, e ele não precisa, necessariamente, ser usado, só na sugestão, como eu estou dando aqui, em cima de um vestido, mas ele pode ser usado, com várias outras opções, como essas montarias, aqui, que são as calças térmicas, também, da nossa indústria gaúcha, porque a gente sabe que, as temperaturas mais baixas, são no Rio Grande do Sul, então, a gente pode, e sempre que dá, a gente aposta, nas nossas indústrias, aqui do Rio Grande do Sul, que é essa, também, de 20 alças térmicas, eu tenho ela no marrom, tenho marrom, e na preta, e mostrei, também, aquela da vitrine, caramelo, que é térmica, dentro, também, olha, que lindinho, isso aqui, olha, mais um minutinho, que eu vou dizer, que eu estou, hoje, me inclinando, para o preto, mas já mostrei, outros coloridos, também, eu mostrei, para vocês, aquelas saias de lã, da vitrine, que é em A, e agora, eu quero mostrar, para vocês, essa saia, lápis, estilo canelada, preta, roxinha, que a gente, está sugerindo ela, com um pão, pretinho, aí, faz todo um pão, pretinho, pretinho, e sobre, essa opção, um pão, tem uma capa ponte, nessa cor colorida, que daí, ela já dá aquela quebradinha, a gente gosta de brincar, com as cores, e não tem como, passar frio aqui, então, é sugestão, para um look assim, que fica quente, fica arrumada, e, além, além da, da saia, pode usar, uma meia, quentinha, ou, se quiser, usar de uma forma, mais alinhada, usa uma meia, mais, fina, preta, e usa, com um calçado, mais, coxalzinho, que ela se transforma, também, em um look, mais, arrumado, e pode usar, até, como eu sempre, sugiro, aquelas, leds, fininhas, que são as leds, meia térmica, porque, o importante, é não, passar frio, hoje, de manhã, eu tive a oportunidade, de vender, para uma cliente, justamente, uma saia de lã, com essa, leds térmicasinha, que é fininha, que não tem, costura na lateral, e que ela, substitui, a meia, porque o importante, é a gente, não, faça frio, e quem vai usar, uma bota, aí coloca, sua meia no pé, a leds térmica, a saia de lã, a combinação, e não tem frio, que vai incomodar, né, mas, sempre, nós, precisamos, pensar, e eu, sempre, digo para vocês, que, aquela terceira, peça, que é um susto, que a gente, a gente, tem que, poder, tirar ela, quando chega, no ambiente, se ele, estiver aqui, batizado, e a gente, sentir calor, então, a gente, sempre, tem que, colocar, embaixo, do agasalho, pesado, uma peça, que, deixa a gente, confortável, que a gente, não vai se sentir, na obrigação, de não tirar, o casaco, sempre, então, sempre, naquela, terceira, peça, que ela, possa, ter tirado, no ambiente, olha, a delicadeza, desse lixo, aqui, nós, já, divulgamos, já, fizemos, várias, reposições, dessas, calças, que é a calça, mão, que é a calça, que é, antiga semi-bag, ela veste muito bem, eu, adquiri, já mostrei pra vocês, a minha bordada, com preto, a minha bordada, com outros, roxinhos, que é nesse modelo, e pra quem não quer usar aquela basezinha, normal, comum, olhem, que delicadeza, esse blusãozinho, com os detalhezinhos, em alto relevo, eu tô sugerindo dois tons, que parecem doces, no azulzinho, e no rosa, com essa calça, aqui, e também, eu gostei, dessa sugestão, que eu quero passar pra vocês, que, mesmo nessa calça aqui, olha a sugestão, que legal, uma camisa, que é toda, em broderie, que é um leve bordado, com um colete, é um maxi colete, aberto nas laterais, ele combina, aqui, nessa calça, vai combinar, nessa calça, a mão, olha aqui, fazendo um look monocromático, olhem, que sugestão legal, tanto na calça, nos tons, dos mesmos tons, da malharia, e da camisa, e com a clarinha, que é bordada, nos mesmos tons, e ainda, pra complementar, o look, quem quiser, em vez de colocar o colete, é, colocar junto com a camisa, um cardigan, perfeito, super feitinho, pode ainda, em cima do cardigan, colocar aqueles casacões, em cima, porque o importante, é a gente, ter que sentir a vontade, ter que sentir aconselhada, e esse mesmo cardigan, não impede, porque ele pode fazer com o junto, aqui, ó, ele é o mesmo fio do colete, então, quem quiser fazer, tipo um princete, o colete, o cardigan, e a camisa, tá mais acertida ainda, e fazendo as combinações, perfeitas aqui. estamos praticamente chegando, já nas últimas festas, na semana, antes que antecedeu, o dia dos namorados, a gente gravou, deu várias sugestões, foi muito bem, graças a Deus, e eu mostrei, na época, um ponto, com essa pele, caramelo, fazendo várias combinações, hoje, eu estou mostrando, um casaco, com a gola, em pele, e ela é opcional, que a gente pode tirar, essa gola, ela tem os botõezinhos, e temos aqui, uma montaria, ó, exatamente, no tom do azul, porque ele é um jacar, aqui nesse caramelo, com o azul, um casaco, que é um cardigan, compridinho, por isso, que a gente pegou, essa montaria, que ela é justinha, porque daí, a gente amarra, com a faça aqui, e está com uma combinação, perfeita, sem falar, que aqui, nós podemos colocar, a basicinha embaixo, tanto no azul, como a caramelo, daí a gente tem, as combinações, para formar sempre, aquele par perfeito, que se sentinha, e que se senta arrumada, né, olha só a delicadeza, com que nós vamos, encerrar esse espaço de hoje, essa saia, também da indústria gaúcha, que ela é em A, comprimento midi, e a gente está sugerindo aqui, olha que forma de liçada, uma camisa social, em crepe, vocês podem ver, que ela é toda botadinha, com os botões forrados, ela tem o punho dela, e esse maxi, cardigan, sugerindo ele, em cima de uma camisa branca, nós temos várias sugestões, que podem ser aqui junto, nós temos o blusão, o outro que passou junto aqui, nós temos o blusão, color bloc, várias cores, que tem o azul aqui junto, mas hoje, especialmente, eu também fiz a outra opção, às vezes, vocês podem ter uma camisa branca, legal em casa, e precisa só o maxi cardigan, ou só a saia de lã, com o blusãozinho de modal, e vão dar um outro casaco, então, a moda é assim, a gente se construiu individualmente, para cada gosto, e cada necessidade, porque a moda, ela é individualizada, e existe muitas coisas, que nós, pessoalizamos as roupas, uma mulher gosta de um jeito, outra vai gostar do outro, e nós, que vemos as consultorias, a gente sempre tem que respeitar, a individualidade de cada uma, por isso que existe, essa diversidade dos estilos, e antes de dar um sal para vocês, eu quero, mais uma vez, falar, desse cardigan, eu mostrei esse cardigan para vocês, mostrei esse maxi cardigan, e todos aqui, todos são cardigans, de vários modelos, de texturas, de fios diferentes, mais grossos, mais finos, trabalhados, assim como uma jaquecinha, como essa aqui, em pele, essa jaquecinha, que pode ser usada, ela tanto bem jovial, como uma mulher madura, que quer usar, em cima de um vestido, mais festivo, e que não quer passar frio, são sugestões, que a gente tem, e não podemos também esquecer, das jaquecinhas, que a gente já até falou, em outro programa, as jaquecinhas, jeans, com charnelinho, essa aqui, fica na mesma lavagem, daquela calça clarinha, que eu mostrei para vocês, as jaquecinhas, purple, e couro vegetal, também coloridas, outra coisa, que é importante, também a gente destacar, que é um timono, um lulé, para quem precisa, só, aquela terceira peça, para um quebra galho, que não pode sair, sem um agasalho, mais pequenininho, aí fica, aquilo que eu digo para vocês, tirar o pesadão, e fica usando, onde entrem, uma terceira peça, embaixo da terceira peça, um agasalho leve, que me dê desconfortável, né? Então, eu acho que por hoje é isso, minhas amigas, que também não posso esquecer, hoje o nosso trabalho, ele é na loja física, e também nas redes sociais. As redes sociais, elas nos aproximam das pessoas, façam que as pessoas, é, desalivem as nossas peças, e muitas, muitas, nos chamam, no privado, nos solicitam, e mesmo que não possam, vir até a loja, elas solicitam, para a gente enviar, então, eu agradeço muito, a todas, que já tiveram, esse contato com a gente, e continuamos, à disposição, para quem não tiver, disponibilidade, de vir até aqui, nos chamam, no privado, a gente manda fotos, a gente interage, e a gente faz, a negociação, da melhor forma, que for para vocês, minhas amigas, porque a Lamarie, está aqui, por vocês, no Instagram, e no Facebook, na TV Santa Maria, vai para o YouTube, pelo WhatsApp, então, nós estamos à disposição de vocês, porque, tudo acontece, pensando em cada uma de vocês, que faz parte da nossa vida profissional, e a gente tem o orgulho, de estar aqui, e saber, que vocês também, podem voltar também, e também,